É hora de cantar parabéns, aniversariantes pintando na sua telinha. Olha aí, aniversariantes, hoje a Raíza Souza fica mais experiente. Parabéns pra você, Raíza. Parabéns pra Geise e Anne Peixer, também inaugura idade nova hoje. Idade nova pra Sabrina Souza, muitas felicidades. Felicidades pra Márcia Coelho, parabéns pra você, Márcia. Parabéns para o Sérgio Francisco, muitos anos de vida. Muitos anos de vida também pro Anderson Fortunato, idade nova. E tem mais idade nova aí, a Sabrina Menon, parabéns pra você, Sabrina. Parabéns para o Guilherme Jebe, que hoje fica mais experiente, muitos anos de vida. Felicidades pra Juliana Silva, que amanhã inaugura idade nova lá de São João Batista. Parabéns pra você, Juliana. Parabéns também para Danusa Cardoso, que fica experiente no Sabadão. Sabadão é dia de festa para o ex-prefeito do município de Tijucas, Elmes Maneric. Parabéns pra você, Elmes. 1 1 2 2 3 2 3 5 5 5